Que altura tinha aquele palco que você caiu, cara? Eu acho que tinha a altura dessa cortina aí, cara. Isso aí, o quê? Uns três metros, não é? Tem um pouco mais, eu acho que... Acho que tinha por aí. E eu caí de costas, cara. Como que foi isso? Você pode falar. Você foi andando achando que tinha palco, né? Era um... Tinha um palco e depois tinha uma passarela, sacou? Eu tava na passarela, o guitarrista tava na passarela, e aí eu fui, passei pelo guitarrista na passarela e continuei andando de costas. Achando que eu ia passar por ele, andar um pouquinho de costas, parar e ficar olhando pra ele, na ponta da passarela. Ele tava no meio da passarela, eu vim andando, passei, achei que eu ia ficar na ponta da passarela, olhando pra ele, olhando reto pro palco. Eu dei um passo a mais, tinha uma fita isolante dizendo qual era o limite do palco, e eu não vi. Nossa, mano. Você caiu de costas. Cai de costas, cara. Mas acho que eu ainda esbarrei em alguém, senão eu teria morrido. Acho que eu caí... Algo amorteceu. Algo amorteceu, cara. Mas mesmo assim, quebrei meu crânio, cara. Tá porra, não sabe disso. Quebrei meu crânio, cara. Quebrei acho que três vértebras. Meu. Que isso, mano? Quebrei o crânio, três vértebras, quebrei o sacro, que é o último osso aqui embaixo. Quebrei costela, quebrei minha mão. Mano, você se arrebentou. Você saiu de lá, tipo assim, imobilizadaço. Eu saí de lá, fui pra uma... Me levaram pro hospital lá. Onde que era esse chão? Patos de Minas. Patos. Aí me levaram pra... Isso me contaram, né? Eu tava desacordado, cara. Mas outra coisa que me falaram depois é que eu caí no pé de um bombeiro. Ah, que já ajudou, né? E esse bombeiro, eu fui depois procurar esse cara. Fui até lá, voltei até Patos de Minas pra encontrar esse cara. Porque ele falou que eu parei de respirar. E ele fez uma massagem cardíaca? É. Mano, o cara salvou sua vida. E dá bem que ele tava ali pra fazer esse pronto-socorro. Olha isso, cara. Caralho. Foi quando isso? Foi... dois mil e nove. Nossa, e pra recuperar, cara. E aí me levaram pro hospital. Chegando no hospital, era o neurologista que tava de plantão, cara. E aí ele sabia o que fazer. Sorte. Sorte. Mais uma vez. Esse cara. E aí ele sabe o que fazer, porque o problema todo era ter batido a cabeça. E quebrar o crânio, cara. Quebrei o crânio, cara. É o osso mais grosso do corpo. Esse aqui. Então... Esse aqui tá ficando meio na nuca, sacou? E aí... Meu Deus. Eles me botaram dentro do avião. E eu acordei aqui. Acordei em São Paulo. Acordei mais ou menos, né? Porque você fica dopado, né? Eu não lembro direito, cara. Na real. De tudo. E... Aí... Você correu risco de vida em algum momento? Sim. E aí... O processo inteiro, eu fiquei 30 dias na UTI. E... É... Dentro lá do hospital, quando eu tô me tratando... Isso foi dentro do sírio-libanês. Eu ainda pego uma infecção generalizada. Eu pego vírus que vira uma infecção generalizada. Isso é muito perigoso. Então, eu já tinha quase morrido pelo tombo. Eu tenho sangramento dentro do crânio, sacou? Então, eu vinha um monte de médicos que ficavam me olhando, me observando, pra ver se talvez fosse necessário abrir meu crânio pra tirar esse... É como se fosse um hematoma. Um sangue coagulado. Drenar o negócio. E acaba não precisando. Mas... E aí, eu começo lentamente a melhorar. Quando eu tô melhorando, eu ainda... Pá! Pego a infecção. E essa infecção... Aí... Isso quase me mata também. Meu Deus. Isso é muito grave. Nossa, cara. É um pesadelo. Eu não consigo sair da UTI uma hora. Uma hora eu fico... Porque aí ficam duas equipes médicas. Porque aí chega uma dos neurologistas. Que estavam acompanhando o que estava acontecendo com o meu cérebro. E os sangramentos e tudo que estava ligado à queda. E do outro lado, os infectologistas. Vindo o que tinha acontecido com a infecção que eu tinha pegado. Uma equipe queria que eu ficasse no hospital. A dos neurologistas. Pra ver se ia ser tudo... Ia correr tudo bem. Ia correr tudo bem. Se a hematoma ia ser absorvida pelo corpo. E a equipe do outro cara, do infectologista, queria que eu saísse do hospital quanto antes. Antes que eu pegasse outra infecção. Sacou? Que eu já estava fraco. Mas se eu pegasse outra, eu ia me matar. Então ficaram as duas equipes brigando uma com a outra. Numa queda de braço. Uma querendo que eu fique. E a outra querendo que eu ficasse. Eu sei que depois de 30 dias... E eu implorando pra sair, né? Aí depois de 30 dias, os caras falam... Pô, vai embora. Vai nessa. Os caras me deixam sair. Eu saio numa cadeira de rodas. Eu não consegui andar, meu. Caralho. E eu fico durante seis meses fazendo fisioterapia. E como que foi que o crânio quebrou? Como que voltou? Volta, velho. Volta. Mas você colocou algum pinho? Fez alguma coisa? Não. Volta, volta, sei lá. Volta com a vida. Meu Deus. E o organismo acaba se... Regenerando. Regenerando. Mas eu lembro... O pior, velho, é que... Esse pedaço dentro do hospital, pra mim... Eu lembro só de dor. É isso que eu lembro, cara. Muita dor o tempo todo, cara. Então... Dor pra tudo. Pra levantar. Dor pra... Foi horrível. E... E depois, um sofrimento pra... Reaprender a andar. O primeiro, pra você ter uma ideia, cara. Pra aprender a voltar a andar. Depois... Eu botando um pé na frente do outro. Isso tava difícil. Tipo, aprendendo a andar, né? Você não consegue fazer isso, cara. Você começa fazendo isso. Aí, dali... Aí, você começa a dar um passo. Depois, você anda na sala. Aí, te leva pra dar uma volta no quarteirão. Alongamento. Que também é... Puta perrengue. Dói pra caraca, velho. Meu Deus. E você ficou seis meses sem fazer show? Seis meses sem fazer show. E quando eu fui... Ainda tive que fazer fisioterapia também. Antes e depois. E acabou também. Puta doura. Nossa, cara. Nunca mais andou de costas no palco. Nunca mais. E agora, o que eu faço é... Quando eu chego no palco, eu vou... Olho... Ah, é aqui. Ok, beleza. Entendi. Põe as fitas florescentes nessa... Eu vou ver muito bem aonde é, velho. Mano, que situação, cara. Que situação, cara. Que situação. Foi horrível. Foi horrível. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.